É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft no Mundo dos Inscritos. E galera, vamos começar aqui primeiro, deixa eu dar uma olhada ali na nossa plantação de cacto, ó, parece que tá crescendo, hein? No último vídeo eu tinha perguntado pra vocês como que fazia o cacto crescer e é assim mesmo. O cacto, ele não aceita o farelo de osso, que é o fertilizante que as outras plantas aceitam, né? E ele cresce até três níveis aqui, por enquanto alguns já cresceram o segundo nível, e a questão é só esperar mesmo, não tem muita coisa pra fazer. Nossa mob trap tá fraca hoje. Bom, vamos lá, aqui alguns minecarts pra poder deixar nos baús que tão ali perto dos trilhos, né? Porque sempre que eu precisar me locomover, eu vou precisar usar um minecart, né? E o minecart precisa de bastante ferro. Ainda bem que a gente conseguiu aí bastante ferro com o pessoal, com os inscritos. Quero aproveitar aí pra agradecer a todos os inscritos que tão participando aí, ajudando a gente a coletar itens, ferro, enfim. O que que foi, cara? Tá pulando aí. Para de pular. Tá dando pinta. Faz isso não. Pô, tem até cenoura dourada, velho. Eu nunca comi cenoura dourada. Vou esperar gastar aqui um pouco da minha energia, eu vou comer pra ver o que é que acontece. Dizem que dá, tipo, uns corações extras, né? Isso aí vai ser bom quando a gente for lá no Nether, né? Coletar mais quartos, né? O que que eu vim pegar aqui? Ah, sim, eu vou pegar ferro. Bom, eles me disseram que tem bastante ferro no baú. Vou conferir, né? Caramba! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pecs e trinta e nove, velho. Deixa eu pegar aqui. É, porque eu vou ter que fazer bastante minecart também, né, galera? Então, de qualquer forma, tem que ter muito mesmo. Gastar ferro já não é mais problema pra mim. O problema pra mim agora é gastar diamante. Aqui, minecart, um, dois, três, quatro, cinco. Leva cinco. Deixa eu fazer bastante. Vou encher aqui. Beleza, ficou sobrando três, depois vou colocar lá de volta. E cadê aí pros inscritos, galera? Pode continuar coletando, hein? A gente tem que descobrir o meio de fazer uma farm de ferro, galera. Farm de ferro vai ser uma coisa que vai ajudar bastante a gente. Porque aí, sempre que a gente precisar, né, é só ir lá e pegar. Eu sei que tem que fazer o iron golem. Depois eu vou ensinar pra vocês também como fazer o iron golem, né, o golem de ferro. Que é aquele camarada que vai ajudar vocês a matar os mobs. Sempre que for necessário. Vou colocar tudo aqui. Porque aí, sempre que eu precisar, eu vou ter. Eu não vou botar tudo, não, porque eu vou pro outro ali pra ver se tem também no outro, né? E vamos lá, passear de minecart. Olha, já dá pra ver os prédios daqui, velho. Que massa. Olha lá o letreiro, Saikon. Que doido, bicho. Ficou muito legal, cara. Ah, não, não. Vai, 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 vai. Não para, não. Vambora, vambora. Ih, eu tô alcançando você. Mas de vez em quando ficam os carros parados no meio, velho. Não entendo isso. É porque eu tô deixando, né, velho. Fazer o seguinte, eu vou tirar vocês. E vou guardar vocês no baú. Pra vocês não ficarem atrapalhando mais. Aqui, ó. Já tinham alguns, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada ali. Nossa, a cidade tá ficando muito irada, velho. Aqui os nossos cachorros estão protegendo aí, né, Rex? Vamos dar uma olhada no outro aí. Esse aqui é o Totó. Aí, Totó. As galinhas nadando na água, velho. Elas não saem daí, bicho. E aí, Dogstone? Olha só que bacana, galera. A gente fez esses potes e eles acendem sempre que é noite, né? Na verdade, o letreiro sai com também. Mas como eu já expliquei no último vídeo, o sol simplesmente não bate. E é atrás do letreiro que estão os sensores de luz solar. Mas olha só, galera, que bacana que tá ficando. Muito louco, né? Ó, esse prédio aqui vai ficar bem alto. É porque acabaram alguns recursos e a galera tá indo buscar mais. Arenita e pedra a gente tem de sobra. O que eles estão fazendo mais é bloco de carvão e quartos, né? Na verdade, quartos já tem o suficiente pra gente crescer mais uns três andares desse prédio aqui. E lembrando, galera, depois a gente tem que fazer a decoração. Se vocês tiverem alguma dica aí de decoração, deixa aí nos comentários. A outra coisa que eu nunca mais fiz foi voltar por esse túnel aqui pra ver se tá funcionando ainda, se deu algum tipo de problema, né? Deixa eu dar um pulinho ali. No último vídeo, ou no penúltimo, não tenho certeza, a gente fez esse buraco aqui, que vai ser a entrada da mina gigante e que vai fazer com que o minecart passe por ali e suba, né? Porque a gente vai fazer uma montanha-russa no alto dessa montanha aqui. Vai ficar muito legal, galera, vocês vão ver. Ó, eu já gastei o suficiente pra comer a semana dourada, vamos ver. Ué, nada. Não me deu superpoderes, não. Vamos voltar por aqui? Nesse vídeo a gente tá examinando aqui pra ver se tá tudo funcionando direitinho, né? Porque eventualmente buga, pode ser que suma um trilho, sei lá. Vamos lá, ó, ele vai bem rapidão, né? Eu tenho que coletar muito mais ouro pra poder fazer esses trilhos de propulsão. Ouro vai ser necessário pra caramba. O resto dos materiais eu tenho. Madeira eu tenho à vontade, até não querer mais. Vamos tirar o carrinho daqui pra ele não atrapalhar também. Vamos ver se tem algum parado aqui. Opa, tem dois, ó. Esses aqui podiam atrapalhar a gente, hein? Ó, três. O carrinho tem que ficar guardado, galera. Lembrando aí os inscritos, ó, usou o carrinho, guarda, hein? Tem baú agora em todo lugar pra poder guardar carrinho. Bom, galera, eu conto com a sugestão de vocês aí pra construções, além dos prédios, né? A gente tá fazendo a cidade inteira. E do outro lado, lá no deserto, a gente vai fazer uma outra cidade também. Tipo cidade do deserto, onde vai ter pirâmide, enfim. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Vocês vão ter que acompanhar aí. E por falar nisso, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui pra não ficar muito extenso. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. São vídeos novos todos os dias, como eu acabei de falar. Você não vai perder tempo se inscrevendo no nosso canal. Tem Minecraft, GTA, enfim. Vários outros jogos também pra você curtir. Dá aquele like aí pra ajudar. E, galera, valeu! Tchau! 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 Obrigado.